Salve rapaziada, valeu por estar acompanhando o canal, seguinte, hoje a gente tá com um desafio aqui, a gente recebeu essa placa, é uma, se eu não me engano, é uma 6800 XT, tá bom, pode ver, é uma gigabyte, ela já passou por outra assistência, então tem até OS aqui, até então tranquilo, só que assim, o outro pessoal que mexeu na placa falou que era impossível consertar a placa, era impossível, não tinha muito o que fazer, não sei qual foi o diagnóstico exatamente que deram para o defeito dessa placa, uma coisa que eu notei, a gente não abriu, mas que ela tá bastante oxidada, então talvez oxidação danificou partes importantes aí, e é isso, a gente vai fazer o conteúdo para esse vídeo, não sei se vai dar reparo, vocês vão acompanhar até o final, espero que sim, e só mostrando aqui, realmente o que o dono da placa escreveu, podem ver, aí ele elogia a gente e tal, talvez conheceu depois, mandou para esse pessoal, e é aquilo gente, realmente tem placas que são impossíveis de consertar, principalmente quando é chip, mas vamos ver se é o caso dessas, tomara que não, ele mandou duas placas, mas no caso eu vou só trabalhar essa aqui, senão o vídeo vai ficar extremamente longo, e é isso aí, vamos para o vídeo, mais um desafio, 6.800 gigabyte, e vamos lá. Fala turma, me interrompendo bem rapidinho, a gente vai falar da GVG Mal, GVG Mal é um site aí que fornece seriais do Windows, do Office, jogos da Steam, e por aí vai. O que a gente mais utiliza deles são os seriais do Windows, tá bom? Porque esses PCs aqui, todos foram ativados com a chave deles, e nenhum até hoje caiu. Inclusive, era o Windows 10 e a gente fez a atualização, é online, para o Windows 11, e está funcionando aí, que é uma beleza, tá? A gente vai fazer um passo a passo bem rapidinho aí no site, como é que você faz para adquirir, caso fosse sua intenção, vamos lá. Você entra no site, digita ali na barra de pesquisa o que você quer, no caso a gente vai dar exemplo, Windows 10, digita o Windows 10, clica no Windows 10, e vai aparecer esse preço. Esse preço a gente consegue baixar ele ainda mais, sim, a gente consegue. Tá vendo ali no canto, cupom de desconto? A GVG Mal nos forneceu esse cupom de desconto PG25. Se você colocar ali, em qualquer produto do site, esse cupom, vai cair o preço em 25% de desconto, e aí já fica bem mais da hora. Então, beleza, você colocou ali, baixou o preço, vai para o carrinho de compra, você prossegue a compra, paga do jeito que você preferir, e pronto. Assim que você fizer o pagamento, está tudo certinho, você vai ter a chave no seu e-mail e na própria plataforma da GVG Mal. Com essa chave, agora a gente vai ativar o Windows. Clica no inicial do Windows e digita SLUI, tá? E aperta Enter. Vai aparecer aí essa janela, é só colar o serial do Windows, clicar em ativar e pronto. Seu Windows está ativado para receber todos os updates online da Microsoft, não vai ter problema, e agora é só curtir e ficar tranquilo, beleza? Bom, como de costume, vamos começar a medir nas linhas de 12, né? E aí, se não tiver nada, a gente já espeta no PC ali, ver. O PC Express está tranquilo, e aqui também está tranquilo, beleza? Vou pegar a placa aqui, eu vou, ó, vou ligar. O cooler ligou, acelerou. A gente tem consumo ali, ligou pela onboard, a gente tem consumo. Então, assim, ela não está totalmente morta no sentido de tensão. Se tem consumo ali é porque tem uma tensão. E o cooler acelerou. E vamos ver, vamos ter que abrir ela e ver aí o que tem acontecido. Às vezes, a tensão do VDD6 faltando dá esse sintoma. Eu tinha reparado uma Safari, estava no canal aí já, e era uma trilha rompida. É, aqui a gente já viu algumas surpresas. Eu vou guardar o cooler aqui, vou tirar o do Black Plate também. Vamos lá, vídeo desafio até eu gosto. Eu gravo aqui já na emoção se eu vou conseguir ou não. Mas realmente a placa está bastante detonada. E a gente sabe que é aquilo, né? Se o chip estiver bom, há esperança. A gente tem um trilha rompida aqui. Agora sim, vamos aí guardar as pecinhas. Vamos lá. O que eu estou vendo aqui na análise visual? Tem uma oxidação aqui. Tem um retrabalho aqui, ó. Que é aqui a linha de 1.8. Aqui é o VPP, que também é 1.8, mas é 1.8 para as memórias. E é isso, vamos fazer o seguinte. Vamos ligar ela e já colocar a câmera térmica e ver como que está esse chip. E como eu sei que o consumo está baixo, então eu vou tirar até a pasta térmica aqui e vou ligar sem nenhum tipo de dissipador. Porque daí se tiver alguma trinca, eu já vou ver agora. Aparentemente foi feito o BGA, parece que foi feito o BGA, não tenho certeza. Eu vou até jogar no microscópio ali, mas parece que foi feito o BGA. A gente nunca gosta de ver assim uma placa que não teve reparo no BGA, porque muitas das vezes não era problema de BGA, tá? Então, para vocês terem uma noção, aqui a gente tem três técnicos contando comigo para reparo eletrônico e um para o BGA. Um só. E é isso. Aqui a área que mais está lotando é a área da limpeza, né? Porque aqui é tudo setorizado, mas é aquilo. O BGA, a maioria das vezes, a gente faz quando vai trocar o chip de lugar. Então, a gente pega o chip e passa para o outro PCB. Ou quando a solda está oxidada, pegou a maresia, tudo. Poderia até ser o caso dessa. Qual que é o padrão que eu vejo que o pessoal faz? Tem tensão de PECs, tem tensão de memória, tem tensão de Vcore? Taca no BGA. E não é assim. Tem, às vezes, porta lógica, um resistorzinho que está caído ali da memória, um negocinho aqui, que faz dar o mesmo defeito de B2, de artefato, sabe? Então, tem que ter realmente uma análise mais profunda aí antes de tacar no BGA. Tacou no BGA e você queima o chip no processo, acabou. Acabou a brincadeira, acabou o reparo, né? Não tem muito o que fazer. A peça mais cara, como eu sempre falo, é o chip. Esse aqui é nosso DAI. Se tiver algum trinco, alguma coisa aí, a gente já pode até cancelar o reparo que não vai ter muito o que fazer. Então, vamos lá, vou ligar. Liguei. O chip esquentou uniformemente. Isso é ótimo, gente. Eu estou bastante feliz aí que isso aconteceu. Vou desligar aqui. Então, eu acredito que realmente tem tensão faltando ou até uma BIOS errada. A BIOS na AMD errada, ela faz exatamente isso. Vamos conferir, então, as tensões. O 0700 tem, tá bom? Vcore. Então, se eu medir aqui, eu sei que daqui até lá vai ter. Então, não preciso medir todas essas bobinas. Claro que para uma aferição mais detalhada, eu colocaria o osciloscópio atrás, para poder ver as frequências do dead cycle. Mas isso aí é irrelevante agora para esse teste. Aí a gente vem para 1.8. A gente tem 1.8. Aí agora a gente vai ter um outro 1.8, que chama de VPP, que é o 1.8 que alimenta as memórias. Ele vai sair mais ou menos daqui. Tá zerado, gente. Tá zerado. Então, essa placa provavelmente não tem VDDCI e não tem memória. Vamos até conferir, ó. Se a memória fica aqui, ó. Não tem. VDDCI fica aqui. Também não tem. Agora é, vamos ver se não tem um curto. Porque se tiver um curto aqui, pode ser que o chip realmente está com defeito e por aí vai. Então, vamos lá. Em escala de diodo mesmo, resistência para uma Samsung está normal. E o VDDCI está normal. Então, assim, realmente, a única tensão que está faltando aqui é o VPP. E lembra que eu falei que tinha uma oxidação aqui? Vamos analisar o circuito. Eu não vou dar chutes aqui. Mas eu acho que possa ser que esse VPP, ele arma com algum ponto aqui que está oxidado. Cada projeto muda. Essa é uma gigabyte, então, às vezes, muda. Então, beleza. Vamos para o microscópio. Vamos analisar aí essa oxidação. Aqui já tem uma leve oxidação. Mas eu acho que não pararia a placa, não. Porque está superficial, aparentemente, tá? Essa aqui, talvez, já pararia. Esse transistor aqui, esse transistor duplo, ele está bem feinho. Tem esse resistor que também está feinho. E é isso. E para o lado das fases de alimentação, está até bonitinho. Não tem nada de mais aqui. Então, vamos lá. Vamos para o esquema. Vou jogar o esquema aqui. E vamos ver quem arma esse VPP aí. Beleza? Então, a gente está... A gente vai analisar esse circuito aqui. Esse componente aqui. Esse não está na placa. É esse aqui. Quando a gente vê a saída, realmente, está aqui. O VPP. O que a gente vai analisar aqui é o pino 5. Então, vai. Eu liguei. A gente está tendo ativação, mas está meio esquisito. É uma ativação que, no meu ponto de vista, está baixa. Vamos ver se a gente tem esse 1.8 aqui que o circuito fala. No caso, é pino 3. A gente tem no pino 3. Só que essa ativação aqui, para mim, está baixa. Vamos ver se ele está aterrando a saída. Deu uma diminuída na resistência, mas ele não aterrou. Realmente, eu acho que o problema aqui é essa ativação que está vindo fraca. Vou ver antes do resistor o que está acontecendo. Antes do resistor continua 1.5. Ele está indo lá para o outro lado da placa. Ele está indo para esse lado da placa. Vamos analisar esse lado da placa. O que eu tinha comentado da oxidação está aqui. Vamos ver esse lado da placa aqui. E olha, turma. O circuito vem para cá, mas esse transistor está meio zoado. Ele está meio feio. Então, já vamos começar a ir tirando ele e colocando o outro. Também já vou dar uma tratada aqui. Porque esse circuito também está meio feio. Pode me atrapalhar depois. Deixa eu só ver quanto é esse resistor. É um zero? É um zero. Então, não vai ter problema. Pessoal que é novo no canal aí, que veio por causa dos vídeos de shots que eu soltei aí, que deu bastante visualização. Se inscreve no canal, se você já inscrito, dá o like, comente. É isso aí. Aqui para a gente estar de boa, mas o resultado ali eu vou trocar. Ele está meio feio. Mesmo com a escovação, ele está meio feio. Vamos tirar o rapaz aí. Já completou só a missão em vida. Beleza. Então, a gente tem que colocar um transistor e um zero R. Então, eu vou tirar essa sucata aqui. É uma PyColo. E ela tem as pecinhas que a gente precisa. Bom, vamos testar. Vamos ver aí como que está o comportamento do VPP. Se a gente já tem ele ou se vai ter que buscar mais coisas. Até então, a gente foi só na análise visual e do BoardView ali. A gente já meio que achou algumas coisas. Mas pode não ter resolvido. Pode ser que tenha mais coisas. Terminado de ligar aqui. Vamos lá para a saída do VPP. Vou ligar. Um, dois e foi. Ainda não tem. Vamos ver a ativação dele. Ainda está em 1.5. Beleza? Sem problema nenhum. Vamos analisar mais ali. Aqui é o enable do VPP, que a gente já comentou. Aqui ele tem um 10K ligado direto com 3V. Esse 3V, ele entra por aqui. Passa pelo 10K e vem por aqui. Só que se esses transistos aqui estiver fazendo alguma força, essa tensão ela baixa. Por isso que a gente está vendo 1.5 ali. Então, provavelmente esses transistos, eles estão entendendo que tem alguma anomalia no circuito e estão fazendo essa tensão baixar. Beleza? Então, a gente tem que entender por que isso está acontecendo. Então, vamos lá. Vamos para o esquema elétrico. É o seguinte, pessoal. Então, agora estamos no esquema elétrico. Isso aqui é da ASUS, mas vai servir para o nosso atendimento. Aqui tem um 3V que vem, aqui de cima. Podem ver. Ele desce até aqui. Só que assim, esses 3V, ele não pode estar na placa. Porque quando ele está aqui na placa, ele ativa esse transistor, o 3V, para poder alimentar o enable. Para esse 3V não existir, para parar de fazer isso, tem que existir esse sinal aqui. Ele veio no pino 1 desse 1015, que é exatamente o que a gente mexeu. Então, quando ele ativar o Q1015, ele mata esse 3V que daí para de conduzir o 1002. E aí, o 1002 parando de conduzir, a gente tem sinal de enable e talvez a placa liga, não sei. Se a gente só remover o 1002, esse sinal já é liberado. Mas vamos tentar resolver sem gambiar no circuito. O Q1015 tem que estar recebendo um sinal no pino 1 dele aqui. O pino 1 dele aqui fica aqui. E quem manda esse sinal é esse sinal aqui. Vamos ver. Vamos ver como está se comportando esse sinal. Vou lá medir, gente. O que vocês podem ver, está zerado. Aquele sinal lá que precisa vir para poder ativar esse transistor, ele não existe. Vamos seguindo para ver de onde ele vem. Então, ele vem aqui desse 10K, passa aqui, ele pula bastante gente. Olha onde ele está caindo. Olha onde ele está caindo. Lembra que a gente falou da área oxidada aqui? É, ele veio para cá. Inclusive, esse resistor foi o que a gente trocou, que eu vi que estava meio feio. E aqui a gente tem uma raspada. Naquela mesma região, pode ver a placa de longe. Então, é isso. Então, esse sinal, esse 10K, tem esse 0R, tem esse 0R, que deve ser outro setor da placa. Galera, analisando o circuito aqui, esse sinal que não está existindo, que se chama BOMAC Enable, ele vem do PCI Express. Nesse body view, eu não consegui matar essa charada, mas nesse da MSI está bem com isso. Ele vem aqui no B11. Quando a gente vem aqui no B11, seguindo a trilha, ele vira esse sinal. E o B11, ele nada mais é do que vem do PCI Express, que também faz o PEC Reset com um sinal de 3 volts. E olhando agora, vou mandar colocar aqui no microscópio. E olhando essa parte aqui, perto do PCI Express, está bem feio aqui, tá? E esse resistor aqui, ele está meio feio. Posso ser ele, tem mais outro aqui. Então, a gente vai dar uma analisada nessa região aqui. E aí, pode ser que a gente já consiga eliminar aí o problema. Pelo menos da falta de alimentação. Vou medir esse resistor para ver qual é a impedância dele. Está dando zero. Vamos arrancar ele fora. Esse aqui é ele mesmo. Oxidou e acabou dando todo esse problema. Até então, o pé dele estava de boa. Mas beleza, vamos colocar outro aqui. Aqui, a gente tem o mesmo. Vamos lá, turma. Olha, o Nebo que estava 1.5 já subiu para 3. Já aumentou o consumo. Até desliguei aqui porque aumentou o consumo. 72. O chip já deve estar esquentando legal. Vamos ver se tem 1.8 na saída do BPP. Lembra que desde a gente estava brigando por isso. Vou ligar. 1.8 na saída do BPP. Agora, a questão. Será que vai dar vídeo? Em teoria, é para ter tudo. Quer ver? É para ter 0.900 VDDCI e 1.3 da memória. Então, vou medir a memória. Vou ligar. Memória tem. Desliguei. Agora, VDDCI, que é 0.900. Também tem. Dá esses quebradinhos aí, de acordo com o que eu estou falando, mas é aproximado. Vamos ver se tem vídeo, né? Vou ligar aqui e vamos ver aí se tem vídeo. Acho que já está até mais quente aí. Vamos lá, pegar um metalzinho. Vamos ligar aqui. E... O vídeo tem que sair no Samsung ali. Não ligou. Não ligou. Talvez o BGA tenha danificado alguma coisa. Eu não sei. Vou fazer uma análise mais profunda aqui e já volto com o vídeo. Então, pessoal. Para o vídeo não ficar muito longo, já está chegando o final. Eu vou fazer uma parte 2. Eu vou fazer uma inspeção aqui mais detalhada. E na parte 2 eu coloco tudo isso. E aí a gente vai debatendo junto aí, vai aprendendo junto aí com o reparo dessa placa. Eu não acho que é chip ainda, tá? Porque a placa nem apresentou vídeo, mas não. Tem trincada, a essência está boa e tudo tranquilo. O que pode acontecer é que depois que ela subir vídeo, caso ela subir vídeo, entre no Windows, aí não instala drive. Aí acontece um monte de coisa. Aí sim, pode ser chip. Mas até então, não vou colocar a hipótese de ser chip ainda, porque tem muita coisa para olhar no PCB. Aguarde a parte 2 aí. Comenta se está gostando do conteúdo. E é isso aí. Muito obrigado até aqui. Se quiser enviar uma placa, eu vou deixar o endereço aí do site. Você também que está buscando aí um serial para o seu Windows, ativar online. Busque aí na GVG Mal, que eles têm seriais aí que dá para ativar aí via internet. Sem problema nenhum. Você não vai precisar de ativador nem nada. É um parceiro do canal. Ajuda muito o pessoal da GVG Mal. Então, se você precisar de um serial para o seu Windows aí, pode contar com eles, que eles é 100%. Valeu.